O deserto Não espera, irmã Num deserto Você olha para todos os lados e nada a ver Mas é no deserto Que Deus tem vitória pra você É só confiar Num deserto Deus abriu o mar E do céu fez cair maná E hoje aqui vai abençoar você No seu deserto vai fazer chover No deserto Deus vai te abençoar Mas no deserto você não vai morar No deserto Deus vai, Deus vai te abençoar Mas num deserto você não vai morar Num deserto Deus abriu o mar E do céu fez cair maná E hoje aqui vai abençoar você O seu deserto vai fazer chover No deserto Deus vai te abençoar Mas num deserto você não vai morar No deserto Deus vai, Deus vai te abençoar Mas num deserto você não vai morar Deus abençoar você não vai morar Deus abençoe, Fábio Valeu! Eu vim Eu preciso ouvir tua voz falar Meu coração Eu preciso Eu preciso Toca em mim Refrigerar minha alma E me faz sentir Tua unção Como é bom sentir você Na minha vida Faz o teu querer Usar mim Me traga de volta a casar do obleiro Ao mesmo tempo de um carpinteiro Naquela casinha começa a me moldar Como me sentiria naquele lugar Como me sentiria naquele lugar Aonde o Senhor fica a repousar Me leva por águas tranquilas E contigo poder caminhar Me traga de volta a casar do obleiro Ao mesmo tempo de um carpinteiro Naquela casinha começa a me moldar Como me sentiria naquele lugar Como me sentiria naquele lugar Aonde o Senhor fica a repousar Me leva por águas tranquilas E contigo poder caminhar Eu vim Eu vim Eu preciso ouvir Tua voz Falar meu coração Eu preciso Toca em mim Toca em mim Refrigera a minha alma E me faz sentir Tua unção Como é bom Como é bom sentir você Na minha vida faz o teu querer Usa-me Me traga de volta a casar do obleiro Ao mesmo tempo de um carpinteiro Naquela casinha começa a me moldar Naquela casinha começa a me moldar Como me sentiria naquele lugar Aonde o Senhor fica a repousar Me leva por águas tranquilas E contigo poder caminhar Me traga de volta a casar do obleiro Ao mesmo tempo de um carpinteiro Naquela casinha começa a me moldar Como me sentiria naquele lugar Aonde o Senhor fica a repousar Me leva por águas tranquilas E contigo poder caminhar Me traga de volta a casar do obleiro Ao mesmo tempo de um carpinteiro Como me sentiria naquele lugar Aonde o Senhor fica a repousar Me leva por águas tranquilas E contigo poder caminhar E contigo poder caminhar Vejo anjos passeando no meio da igreja Jesus estará aqui E eu tenho certeza Vai te abençoar Grande é o poder que desce na congregação Enchendo a vida de cada irmã Pode confiar É só você se ligar Para a bênção receber Grande é o poder de Deus na congregação Enchendo a vida de cada irmão Se ligue para receber Chega mais favo da banda Shalom Pra cantar com a gente Valeu meus amigos Silêncio e Ismael É um prazer a Shalom estar com você aqui Vejo anjos passeando no meio da igreja Jesus estará aqui Jesus estará aqui E eu tenho certeza Vai te abençoar Grande é o poder que desce na congregação Enchendo a vida de cada irmã Pode confiar Pode confiar O filho de Deus está nesse lugar É só você se ligar Para a bênção receber Grande é o poder de Deus na congregação Enchendo a vida de cada irmão Se ligue para receber O filho de Deus está nesse lugar É só você se ligar Para a bênção receber Grande é o poder de Deus na congregação Enchendo a vida de cada irmão Se ligue para receber Enchendo a vida de cada irmão Se ligue para receber Enchendo a vida de cada irmão Se ligue para receber Meu Deus é tremendo Promete não falha Ele é poderoso Em toda batalha E vai te levantar Deus vai te ajudar Vai te erguer E vai te ajudar Deus vai te levantar Você vai vencer Eu sei que está difícil Mas não se desespere Fique em paz Em Deus espere Deus vai te levantar Deus vai te levantar Vai te erguer E vai te levantar Deus vai te ajudar Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Deus vai vencer Deus vai te levantar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Vai te erguer Eu tenho errado tanto Eu tenho escolhido Caminhos que não agradam a ti Oh meu pai Me sinto tão cansado Te quero ao meu lado Me ajuda a nunca desistir Oh meu pai A minha carne é fraca O mal sempre me arrasta Ensina-me não desistir Oh meu pai A minha carne é fraca O mal sempre me ataca Ensina-me a resistir Oh meu pai Resgata minha força e minha fé Ensina-me a ver como tu és Não deixem que eu venha cair, cair, cair Oh meu pai Ensina-me a andar como um dos seus Permita que me virão a Deus Nas atitudes minhas Irmão de fé, de fé Oh meu Deus Eu tenho errado tanto Eu tenho escolhido Caminhos que não agradam a ti Oh meu pai Oh meu pai Me sinto tão cansado Te quero ao meu lado Me ajuda a nunca desistir Oh meu pai A minha carne é fraca O mal sempre me arrasta Ensina-me não desistir Oh meu pai A minha carne é fraca O mal sempre me ataca Ensina-me a resistir Oh meu pai Oh meu pai Resgata minha força e minha fé Ensina-me a ver como tu és Não deixem que eu venha cair, cair, cair Oh meu pai Ensina-me a andar como um dos seus Permita que me virão a Deus Nas atitudes minhas Irmão de fé, de fé Oh meu pai Oh meu pai Resgata minha força e minha fé Ensina-me a ver como tu és Não deixem que eu venha cair, cair, cair Oh meu pai Ensina-me a andar como um dos seus Permita que me virão a Deus Nas atitudes minhas Irmão de fé, de fé Ó de fé, ó meu Deus Eu andava sozinho no mundo Sem ter alguém pra mim Mas Jesus me escolheu Hoje sou um filho seu E por isso eu estou aqui Mas Jesus me escolheu Hoje sou um filho seu E por isso eu estou aqui Eu te encontrei Como foi bom te conhecer Meu Jesus, meu bem querer Eu quero a minha vida te entregar Eu sei que errei Mas eu consegui vencer Eu preciso de você Pra me ajudar Pra me ajudar É bom demais Ter você Aqui comigo Tu és minha paz És meu verdadeiro amigo Eu andava sozinho no mundo Eu andava sozinho no mundo Sem ter alguém pra mim Mas Jesus me escolheu Hoje sou um filho seu E por isso eu estou aqui Mas Jesus me escolheu Hoje sou um filho seu E por isso eu estou aqui Eu te encontrei Eu te encontrei Como foi bom te conhecer Meu Jesus, meu bem querer Eu quero a minha vida te entregar Eu sei que errei Mas eu consegui vencer Eu preciso de você Pra me ajudar Pra me ajudar Pra me ajudar Pra me ajudar É bom demais Ter você Aqui comigo Tu és minha paz És meu verdadeiro amigo Eu te encontrei Como foi bom te conhecer Como foi bom te conhecer Meu Jesus, meu bem querer Eu quero a minha vida te entregar Eu sei que errei Mas eu consegui vencer Eu preciso de você Pra me ajudar Pra me ajudar Pra me ajudar É bom demais Ter você Aqui comigo Tu és minha paz És meu verdadeiro amigo Amigo Se a luta abater seu coração Não desanime não Pois Deus está com você amigo E quer te dar as mãos Ele vai cuidar de você Te abraça Desfile ouvinte Socorrer Receba nessa hora A vitória Que Deus trouxe pra você Se a luta dessa vida Abater seu coração Conte tudo pra Jesus Ele tem a solução Até mesmo se alguém Fala mal de você Não fique triste amigo Você vai vencer A vitória já é sua Pode confiar Porque Deus está contigo Deixa quem quiser Falar Se a luta abater seu coração Não desanime não Não desanime não Pois Deus está com você amigo E quer te dar as mãos Ele vai cuidar de você Te abraça Te abraça Ele vai cuidar de você Te abraça Ele vai cuidar de você Não fique triste Não fique triste amigo Não fique triste amigo Você vai vencer A vitória A vitória já é sua Pode confiar Porque Deus está contigo Deixa quem quiser Deixa quem quiser Falar Se a luta dessa vida Para abater seu coração Bater seu coração Conte tudo pra Jesus Para abater seu coração Deixa quem quiser Falar Deixa quem quiser Falar Deixa quem quiser Falar Deus, me ajude a seguir A nunca desistir dos caminhos teus Deus, ensina-me a te buscar A teu nome exaltar e te adorar Me humilharei a teus pés Cantarei louvores a ti E as promessas se cumprirão Deixa Deus agir Deus vai agir em sua família Deus vai agir em prol dos teus Deus vai agir em sua família Deus vai agir em prol dos teus Não existe igual a ti, ó Deus, meu Deus Deus, me ajude a seguir A nunca desistir dos caminhos teus Ensina-me a te buscar A teu nome exaltar e te adorar Me humilharei a teus pés Cantarei louvores a ti E as promessas se cumprirão Deixa Deus agir Deus vai agir em sua família Deus vai agir em prol dos teus Deus vai agir em prol dos teus Deus vai agir em prol dos teus Não existe igual a ti, ó Deus, meu Deus Deus, meu Deus Não há barreiras que vão me fazer parar A minha vida sob teu controle está Deus vai agir em tua família Deus vai agir em prol dos teus Deus vai agir em tua família Deus vai agir em prol dos teus Não existe igual a ti, ó Deus, meu Deus Não existe igual a ti, ó Deus, meu Deus Abra pra Jesus seu coração Ele quer mudar a direção da sua vida Ele transformou a minha vida Me mostrou qual a porta de saída Ele não te deixa jamais Jesus te satisfaz É um verdadeiro amigo Ele não te deixa jamais Jesus te satisfaz É um verdadeiro amigo Receba Jesus agora Ele quer te dar vitória Então, é só confiar Aceite, Jesus agora Ele quer te dar vitória Então, abra o seu coração Abra pra Jesus seu coração Abra pra Jesus seu coração Ele quer mudar a direção Da sua vida Ele transformou a minha vida Me mostrou qual a porta de saída Ele não te deixa jamais Jesus te satisfaz É um verdadeiro amigo Ele não te deixa jamais Jesus te satisfaz É um verdadeiro amigo Receba Jesus agora Ele quer te dar vitória Então, é só confiar Aceite, Jesus agora Ele quer te dar vitória Ele quer te dar vitória Então, abra o seu coração Receba Jesus agora Receba Jesus agora Receba Jesus agora Ele quer te dar vitória Ele quer te dar vitória Então, é só confiar Receba Jesus agora Ele quer te dar vitória, então Abra o seu coração 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 Que Jesus traz Você dizia Que nunca mais deixava Esse amor por mais nada E o tempo Foi se passando E ninguém mais te viu Você sumiu E nunca mais voltou Deixou o Senhor Escute amigo Volte depressa Para o lugar que é seu Estará te esperar Vai ter uma festa Quando você voltar 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 Você voltar Quando você voltar Quando você voltar Obrigado.